Música 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 A vida do nordestino interior é fodida, meu irmão Essa não se chama vidas secas Música 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 Vida sempre é se foca Música 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 Tem gastos por todo lugar Tem a país a gente se contagia Você ainda vive Isso não é sorte Vem se vai no céu Não viveu a morte Pode morrer, é confusa Vida, gente é desfagada Pode morrer, é confusa Vida, gente é desfagada Vida, gente é desfagada Corares no vila, amor Vida, gente é desfagada Estou o juizado Teということで Uma Chocolate de Leipzig E a Mahatana Mas é possível Obrigado.